Até mesmo a ovelha negra do Kashi Raku Pode ensinar algo para esse mundo ninja Para esse mundo O ninja que quebra as regras é um bicho Mas que abandona seus amigos é pior isso Meu nome é Obito Eu sei ter muito aprendido Mas acho que o meu destino é um dia ser louca Mas pra isso conseguir eu tenho que treinar Kashi Monde tu vou desuperar Não sabia que minha vida iria mudar Eu não sabia que essa pedrinha me esmarcou Mediante do meu corpo já não dá pra ver Minha distância começando a escurecer Kashi meu amigo eu vou morrer Então vou dar uma xeringa pra você Eu não quero morrer Tanta coisa que eu sonhava Vou morrer sem dizer Tô pra rir o quanto eu amava Só que eu despertei Espero não morrer O que aconteceu comigo? Eu sobrevivi Me fortifiquei Pra fugir daqui A rir tá em perigo Me deixa sair Mundo cruel porque tem que ser assim A minha esperança acabou de ter fim Eu sinto ódio despertando em mim Eu vi o Kakashi matando a rir 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 Você não nãoốm Não importa quantos Tão que morrer Vai cumprir O Sukuyomi Uma realidade de sonhos nem fim Onde não vai existir nada ruim Onde o mundo inteiro vai viver feliz Onde pode ninguém mais sofrer o que eu sofri Esse vai ser um paraíso Esse vai ser um paraíso UBITUTIER UBITUTIER